DJ Mandrake, 100% original Brota, brota, é mais uma do Fluxos de Rua, carai Pique Mandelão Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscina Vem pra capiranha, vem pra putaria Vem pra capiranha, vem pra putaria Ela quer ficar, é louca, tomar banho de piscininha Quer puxar na guine, tomar banho de piscininha Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Tá louca de achar e ela quer rir no putaria Vamo fuder piranha, fuder na piscininha Vamo fuder piranha, fuder na piscininha Ela quer ficar embrasada, tomar banho de piscininha Fumando na guine, depois quer putaria Ela tá embrasada e quer putaria Vem pra capiranha, vamo fuder na piscininha Vem pra capiranha, vamo fuder na piscininha Vamo fuder na piscininha Vamo fuder na piscininha DJ Mandrake, 100% original Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscininha Vem pra capiranha, vem pra putaria Vem pra capiranha, vem pra putaria Ela quer ficar, é louca, tomar banho de piscininha Quer puxar na guine, tomar banho de piscininha Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Tá louca de achar e ela quer rir no putaria Vamo fuder piranha, fuder na piscininha Vamo fuder piranha, fuder na piscininha Ela quer ficar embrasada, tomar banho de piscininha Fuma do na guine, depois que é putaria Ela tá embrasada e quer a putaria Vem pra capiranha, vamo fuder na piscininha Vem pra capiranha, vamo fuder na piscininha Vamo fuder na piscininha Vamo fuder na piscininha Aê, aê, vai lá o pau quebra, hein Aê, caralho Aê, caralho Tá sabendo, né, menina Vai Tchau